Música Duas pessoas que eu sei que tem preparo físico são Gabi e Tali. Daqui a pouco eu quero falar com vocês sobre um papo que, assim, a gente tem essa conexão, entendeu? Que é a coisa da fome, que eu queria abrir pra vocês aqui. Eu acabei de fazer um pedidozinho, eu abri aqui o site do Ceara Live Fest e fiz um pedido de um lanche, né? Porque, assim, como diria minha avó, saco vazio não para em pé. Então eu pedi o quê? Pedi um hamburgão da linha Ceara Gourmet, porque não sou boba nem nada. E queria saber se vocês já se prepararam também pra essas horas de live que a gente vai ter, né, gente? Ana, que live difícil essa? Que live difícil, complicada, entendeu? Porque eu já tô aqui, ó, preparadíssima, tá bom? Com o meu hambúrguer da linha Ceara Gourmet. Inclusive, gente, eu fiz uma enquete no Stories pra galera decidir o sabor que eu faria hoje pra assistir a live, pra ficar aqui com vocês. E eles escolheram o Grampicanha Burger, tá? Que é o que eu vou comer agora. Olha só, ele é quatro vezes mais alto do que os outros. Só com ingredientes selecionados. E ele é muito suculento. Só isso que eu aviso pra vocês, tá bom? Só isso, apenas. Ah, outra coisa. Eu fiz sozinha, ok? Eu comi muito, tá? E deu certo. Gente, isso me surpreendeu muito, porque a Thalita pra cozinhar, só Ceara pra fazer isso. Vocês arrasaram, de verdade. Mas, sinceramente, Ceara, realmente ganhou meu coração quando eu vi que eles têm várias opções para os vegetarianos. Mas eu disse várias, gente. Isso é muito, amor. Eu gostei muito disso. Inclusive, já estou aqui, ó, com o meu sanduíaco, com o meu hambúrguer, um mix de cogumelos. O meu hambúrguer eu escolhi pra hoje, porque eu já comi o outro hoje ainda. Tô comendo esse aqui agora. E eu tô muito feliz, porque nada é mais triste do que você ser vegetariano. Ver um lanche gostoso desse e não poder comer. Ceara, conte comigo para tudo. Para tudo. Se quiser mandar mais hambúrguer vegetariano, eu estou aceitando, Ceara. Fica até, inclusive, um pedido meu aqui. Tá bom? Eu acertei meu endereço. Fica comigo aqui. Então, Gabi, você está comentando aí que talvez esse seja o seu segundo ou terceiro hambúrguer do dia. E tudo bem. O que eu pedir vai ser o meu segundo também. E eu acho legal que esse que você está comendo é bom até para quem não é vegetariano, né? Ou seja, todos os sabores da Ceara são gostosos. E, gente, vocês aí estão assistindo a nossa live? A dica é a seguinte. Entra aí no site Ceara Live Fest e peça o seu lanche delivery. De longe ele vai chegar para você. Delicioso. Perfeito. Como diz, Thay, suculento. Entendeu? Então, assim, sem defeitos, né, gente? Sem defeitos. Eu estou aqui só com o meu. É muito bom. Eu estou comendo. Especida. Eu estou comendo. Que delícia. Muito bom. Você sabe, tem até uma lista poética para mastigar ao vivo, eu acho.